Senhora do Mar Nesta casa perdidas Amor quer de ti Senhora do Mar Ante vós minha alma está vazia Quem vem chamar assim o que é meu Ó mar alto, traz pra mim Amor meu sem fim Ai, negras águas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar Quem vem tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor quer de ti Ai, negras águas Ondas de mágoas O meu fogo no meu fogo no olhar Senhora do Mar Medas em São Rezas em São Deixar seu coração Bater junto a mim Ai, negras águas Ondas de mágoas Ondas de mágoas Ondas de mágoas Gelaram o meu fogo no olhar Senhora do Mar Ele não torna a navegar E ninguém vos vê chorar Senhora do Mar 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 Senhora do Mar